A última vez que eu fiz um concerto só de Zeca, nesta área, foi ali no caixo de Cedré. No fim do concerto, houve um grupo de três, quatro senhoras que tinham a idade para serem irmãs mais velhas da minha mãe, talvez, e que me agarraram pelo braço a si e disseram Tu não tens idade, para saber, mas o Zeca deve estar às voltas no túmulo. O Zeca! Tu! Vou tentar cantar um bocadinho mais afinado hoje. A morte saiu à rua, um dia assim. Naquele lugar sem nome para qualquer fim Uma gota rubra sobre a calçada cai E um rio de sangue de um peito aberto sai O vento que dá nas canas do canavial E a foice de uma ceifeira de Portugal E o som da bigana com um clarinho do céu Vão dizendo em toda parte o pintor morrer Teu sangue pintor reclama Outra morte igual Só olho por olho e dente por dente vai Na curva da estrada há covas feitas no chão E em todas florirão rosas de uma nação E o vento que dá nas canas do canavial E a foice de uma ceifeira de Portugal E o som da bigana com um clarinho do céu Vão dizendo em toda parte o pintor morrer E a fuga da que dá nas canas do canaja E a foice de uma da co �z Obrigado.